Ora bem, cá estamos nós. Portanto, o que é que se passou? Eu pensei que a season acabava ali e acabava. Isto é um episódio especial ainda dentro da primeira season, ou não foi feito depois da primeira season. Portanto, vamos só fazer este antes de começarmos com a segunda season do Telltales The Walking Dead. Vamos então aqui. Aparentemente aqui vamos estar a seguir um grupo de amigos que não está conectado à história da... diretamente à história da Clementine e do Lee. Fiquei tão triste ontem de o ver. Bem, vamos lá, vamos avançar. Vamos lá aos 400 dias. Estou aqui 400 dias depois. É que se for 400 dias depois... dias, vai ser um episódio muito grande. Mas só tem contraplacado ali. Ah, mas já caiu, já caiu. Os gajos lá dentro também estão assim meio mortes. Só parece o Glenn. Só com um cabelo diferente. Se bem que também pode ser o design deles. Estes são quem nós vamos ser? Vince, Shell, Bonnie, Russell. Ah, é para escolher! Então temos a Bonnie, o Russell, o Wyatt, a Shell e o Vince. Vamos começar com o Vince. São vários episódios. Vamos descobrir o que é que aconteceu. Ao gajo que eu dizia que parecia ao Glenn. Ok, agora já não parece ao Glenn. Ok, agora já não parece ao Glenn. Pá, cadá. Bom dia. E será que era ele? Isto é antes. Pá, cadá. Ah, f***. Dava para surgir de outra maneira? F*** é... Ah, f***. Ah, f***. Estou bem mais fácil com o seu próximo 2 horas. Ah, não sei. Estou bem mais fácil. Estou bem mais fácil. F***. F***, cara? O que? Você sabe? Vem aqui, cara. Oh, shit! Come on, Vince. Hey, man. How about you open a fucking window? It's a prison bus, asshole. Hey, Justin. See that guy in the beat-up truck? I bet he lives in that truck now. You probably got his whole house. Life savings. Shit. I bet you stole his dog. You steal his dog, man? I wasn't stealing from guys like that. Anyway, better than stealing his virginity. Hey, how many times I got to tell you? Here we go. Seriously, I was falsely accused. How old was she, 15? Damn it, it ain't like that. You telling me there wasn't a star witness waiting around in your white van? I'm sure. My warrior is gonna be hearing about this. I'm afraid to say it. I'm really missing my girlfriend. I don't know if this is a joke for you, This is a joke for you, man. It's worse than that, man. I don't want to talk to her. I haven't heard her voice in months. Really messing with me, like for real. I don't know, man. I want to, but you know... I love her, man. What's the matter, man? You're headed to jail. Never heard of a conjugal visit? Danny, I know you don't realize this because you're you, But you probably ruined that poor girl's life, you piece of shit. Big talk from white collar back there. How many lives you wrecked, kid? Who cares? Hoter than hell up in here. I'm getting destroyed. Hey, how about some water back here? Shut up back there. I thought you took the stand and cried your eyes out. Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? Or I'll shut you up. I lied. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do. Religious? No, man. Watched a lot of cop shows? Nope. What then? It just ain't right. Oh, give me a break. I gotta admit, I'd say anything to get out of doing more time. You guys are messed up. Says the criminal? You wanna know the funny thing? I don't regret any of it. I carried my victims for years. They knew what they were getting into. And now here I am, and there they are. And Wall Street assholes pulling the same scores are smiling on TV. Fuck that. How did it all work anyway? It was like a... A pyramid scheme. On those kind of shit? It was really good here. Hey, if nobody got hurt, no harm done. They'll get their money back. Most of it. Okay. How much did you make off with anyway? Enough. So like, a couple hundred K? A little over a hundred. Million. God damn boy! When we get out of here, you, me and Vince, we gotta go into business. Know what I'm saying? You know, I don't actually know a thing about you, Vince. Maybe he's a priest. Yeah, Father Vincent. I bet he touched a kid. Two kids. You touch a couple kids, Vince. I helped my little brother. They send you to prison for that now? He was in trouble. I had to help him out. I knew it was something stupid. You regret it, man? If you're saying what I think you are, I got respect for you, man. I don't regret it at all. Sometimes, you gotta do the hard thing. Yeah, I know what you mean. How'd they get you? Tossed the gun up on a roof. And? It was a good throw. And a roofer found it the next day. You gotta be kidding me. Man, you're bad luck, Vince. Bad luck, Vince. Bad luck, Vince. That's not bad. What do you think, Justin? Shut the fuck up. What the fuck are you gonna do about it? Fuck you. Fuck me? Fuck you, motherfucker. Oh, shit. Oh, man. What the hell is going on right there? Crab tree, knock it off. Knock it off. Hey, get in there, man. What you got now? What you got now? That's right. Anyone know this guy? Nah, man. No idea. Damn it, Crab tree. I might be coming back. He's gonna kill him, Vince. Let the guard handle it, guys. Fuck that. We gotta get in there. You do not want to get in the middle of that shit, dude. Fuck him, Vince. We gotta do something. You know this ain't right. I'm not doing any more time to save some stupid asshole. Help him, Danny. What's that? Speak up, boy. I can't hear you. It's too short. Crab tree. I'm warning you one last time, god damn it. You gotta get in there. Get yourself in there and take that shit up, man. Come on, boy. Get back there. Okay, asshole. Let him go. Let him between them, god damn it. He's gonna kill that boy. Crab tree? What are you waiting for? Let him go, god damn it. What the fuck was that? Fuck. Jesus. What happened? What did you do, boy? God damn it, boy. Answer me back there. That guy's still alive. Get those cuffs off him, man. Tira a cena do pescoço, pá. Oi, morreu. What the hell was that? He made a move on me. I don't know. He's still breathing? He's, uh... Fucking fuck. You gotta call someone, man. What? I'm calling this in. Don't. Don't call it in yet. Just... Just wait, okay? Just give me a damn minute. He might still be alive. Call a damn ambulance, man. I just need a minute. I need a minute to think. You ain't got a minute. Shut up, you hear me? Just shut your mouth. Uh, down, down, down. Okay, okay. Calm down. Take it easy. I'll calm down when you quit running your fucking mouth. Everybody needs to calm the fuck down. The situation's bad enough as it is. He's right. Let's all just take it down a notch, okay? I think so study mode. You really wanna pull that trigger again, son? Thanks, man. Okay. Okay. What the fuck? Did you see that? Yeah. I saw it. Yeah. Hey, you gotta get out of here. We're not going anywhere. Fuck that. Get this bus moving. Hey, you gotta get out of here. We're straight inside the bus. Nothing's gonna do. Oh my god. Chaves. 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 What the hell, man? Back up. Back up. Chaves. 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 They can't reach us. Are you sure about that? That angle's gonna hit it. Shit. What are we doing, guys? Come on! We gotta do something. I'm trying to think. Find a weapon. What kind of weapon? Where's the guard's gun? Yeah. Yeah, gun. Good thinking, Justin. Where the fuck is it? I think you fell on it. It was underneath. Let's go. Ok, bora Estou a tentar Bora Foste Oh, watch it, man! Sorry, sorry. Man, I can't believe this shit. Can you believe this shit, man? No. We gotta find some way to get out of here. We could maybe get out through the front of the bus, if that cage door is unlocked. If we can get out of these chains. How are we gonna get out of here? Mmm... Need those keys. Where are the damn keys, man? They weren't on him. Well, shit. If the keys aren't on him, then where the hell are they? He must have left them up front. Who is that? Maybe we finally caught a break. Danny, go! What the fuck? Goddamnit, Danny! You always put your fucking fuck you, man! We gotta get out of here before we get more of them show up. That's not gonna hold. Vince! Fire the fucking gun! What the fuck? Whoa, whoa, watch it! It could work! What the fuck? What the fuck? He's shot, man! He's dropping the floor, man! Well, for the floor, we have no chance of us getting up at the risk. Yeah! Vamos lá! Como vamos sair daqui? Tem que ser um caminho! Não podemos... Apenas... Apenas... Apenas? Apenas não. Apenas não. Apenas não. Apenas não. Apenas não. Apenas não. O que você acha que vai acontecer? Apenas não. 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 Fins! O que? Uau, uau, uau. Ei! Eu sei que você é um bom cara. Você vai me e não esse rapido? Vamos lá! Não, 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 não. Você não pode! Fins! Eu vou cá! Uau, 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 uau! Apenas não se detecuaram. Agora! Fins! 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 Uau, uau, uau! Desculpa! Uau, uau, uau! Não dei que saber, não é? Vai-te embora! acho que é para que o gajo é errado ok ah ok então vamos eliminando assim eles depois juntam-se mais tarde talvez vamos com vamos com o Wyatt já que o time de ir depois ok já que o time de ir depois ok já que o time de ir depois por que o tempo você tirou a cara o que o tempo foi? eu não quis fazer isso o que aconteceu ok onde você foi com a amizadeira? eu? você colocou isso no meu agora? eu não vi o cara também eu estava muito preocupado esses caras iriam pegar armas no nosso Caralho! Mano, como eles colocaram-nos? Colocam a caralho! Corre-se! Aqui, cara! Caralho! Pegue-o, cara! Jesus, meu Deus! Caralho! Ok, esquece, estás tudo bem! Deve dar a volta! Ah, mano! Estás seguro? Esses caras não me deram! Então vais para o mesmo lado daqueles? Estes caras? Estes caras? Estes caras? Estes caras? Estes caras? Estes caras não... Não podemos nos ver! Estes caras! Estes caras! Estes caras! Estes caras! Estes caras! Por que eu não pensei disso? Quando foi a última vez que você viu um caro, cara? Ok, ruim exemplo. Mas você ainda poderia atirar algo, cara! Estes caras! Estes caras! Estes caras! Estes caras! Não neste mundo! Estes caras! Calas! Estes caras! Ah, calas! Estes caras mais conhecidos! Ele éБatido! Estu aqui! Definitivamente não hoja minha vida, Wyatt! Ah mijn Deus, isso tudo foi 죄vo. Nossa! Isto pedir uma espelha de Another Girl! Ah, mano! Estes tezeich gum- Estes teó assistindo! Estes teó assistindo... Is você obrigado que estava dizendo isso! Estes amor! Estes não estava a dizer! Você usinnut know que saia a bola? Eu ainda estou a tentar descobrir Ok Não vejo que há mesmo um voeiro? Com este gajo É sério que não percebo o que ele disse Eu não vejo nada Cara, está lá, veja mais Eu não vejo nada O que eu vejo é aquela armadura que você perdeu na semana Oh meu Deus, realmente? Mas há alguma coisa? Você sabe, uma vez eu ia sair com esta garota, certo? Ela me disse que... Ela era 5, eu acho O seu pai levou-lhe para o lado de Circus Ele caminhou por um tempo, vi uma garota com duas cabeças Vi uma garota com duas cabeças Vi uma garota com uma garota Desculpa, desculpa, não percebi a história Toma-te Vês como foste contra uma vaca? Duas patas Fências Vesses位ce Não é um zombi Passaram 40 dias É um zombi Ah porra, queria carregar no nosso imóvel Desculpa mano, mas não Vamos ver se há algo em torno do carro Sabe, algo que nos dizer de uma maneira ou de outra Daí podemos apenas livrar Mas não estou deixando se derrubar um ser humano Eu não estou Mas é o problema dos free games, é que é tudo para gastar dinheiro de outra maneira Olha, está tudo bem, veja? Mano, o que é isso no mirro do lado do lado? É isso o mirro do carro? Não posso dizer de aqui Você acha que o sangue no vento está fresco? É parte do seu vestido, acho Sim, há muitos homens mortos que têm vestidos Continua olhando O que é isso? O sangue está fresco para ti? Sim, mas é meio escuro Sim, porra! Filho, a certo ponto temos de agir Movimento De curiosity, de algo que parece uma pessoa que chama de gLOVEBOX Não, está para pôr neste momento Eraゴ ال� top Não sei ok ok E ficar aqui dentro o safa Pegue Wyatt Era um cara Estás seguro Sim Como seguro Pronto bem seguro Claro, não come um burrito e vá no roller coaster, certo. Jesus. Então o que fazemos? O que quer dizer o que fazemos? Vamos lá fora. Não há jeito, estou saindo do carro. O que é que vamos basar do carro? Depois de tudo isso que aconteceu nos últimos meses, onde está a sua compaixão, m****? Taques mortos. Vamos lá, cara. Isso é estúpido. Vamos lá fora, vamos ver, vamos lá. Vamos lá. E eu não quero ir lá fora. E eu não quero ir lá fora. Ok. Ok. E vamos lá para cá e para cá. Não. Não! Não. Não. Tu é que queres ir lá, então. Eu já te disse que é o único jeito que está lá. O que é que é isso? Você matou o cara lá, você atrapou o que na rua, não é minha culpa! Ok, eu vou. Isso é tudo bem. Isso faz sentido, ok? É só ir lá. Olha só. Onde está a arma? Sente aqui estando, não vai ajudar você a sentir melhor. Você é o que quer fazer isso. Eu estou com medo, Wyatt. Vamos lá, cara. Por favor, eu vou se perder, eu sinto. Não Não Quer ir baixo? Não foste tu que cidiste Parece que é eu Pois F*** F*** Eddie O que? Ele vai aparecer pela janela que eu não consigo ver, não é? Filha puta Não está ali, nada F*** 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 Estou a ouvir, não estou a ver Eddie O que aconteceu? Vê alguma coisa lá? Não se ve o que mesmo Aqui Caso de sairmos daqui rápido Ah monte de merda Ah, para perder e vamos lá procurar isto Está ali? Sim, por isso é que eu estava a carregar aqui, mas era para a coisa Por que ele não deixou-lhe para a ignição? Por que ele não deixou-lhe para a ignição? F***! 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 Vem cá, pequeno filho! Estou agora a pensar que eu sou este cara! F***! 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 Não é de ter marmo.